Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wallace Lima, estou mais uma vez aqui em Poços de Calda, gravando aqui dentro de um santuário maravilhoso para vocês, mais uma edição da TV Saúde Quanto. E gostaria de inicialmente já deixar o recado que se você quiser nos acompanhar nessa TV, onde nós gravamos um vídeo por semana, dando dicas, respondendo perguntas, você pode mandar a sua pergunta para o nosso e-mail, Wallace.saudequanto.com, que a sua pergunta poderá ser respondida em uma próxima edição. A nossa ideia é estar compartilhando conhecimentos que transformam, que possam lhe empoderar, que possam contribuir na sua jornada de transformação pessoal, de trabalhar o autocuidado, o autocura de maneira consciente e, sobretudo, conectado com a natureza, como nós estamos aqui nesse momento. Na edição de hoje, eu vou responder a pergunta da Soraya Barros. Então vamos lá, vou ler aqui a pergunta da Soraya para vocês entenderem o contexto do que ela está perguntando. Olha lá. Olá, professor Wallace. Há alguns meses tenho me interessado bastante por tudo que diz respeito à física quântica, universo, crenças limitantes, espiritualidade, que eu não consigo mais ficar sem ver isso. Sigo você aqui no Facebook, Instagram e vejo todos os seus vídeos no YouTube. E hoje eu estou aqui para lhe perguntar se você já pensou em fazer um vídeo da TV Saúde Quanto sobre o poder quântico do observador. Acho que seria interessante para muitos. Eu venho tentando, mas acho que preciso de mais dicas para que eu possa realmente aprender como praticar essa observação e trazer benefícios para a minha vida. Olha, Soraya, é muito boa essa pergunta, né? Então eu vou esclarecer para vocês que estão nos ouvindo, principalmente para as pessoas leigas, nos conhecimentos da física quântica, o que é o olhar do observador. Os cientistas descobriram, ali no início do século XX, quando eles mergulharam no interior do átomo, eles descobriram, ficaram estarrecidos porque eles viram que o átomo era um grande espaço vazio, um aparente espaço vazio, 99,9999% é espaço vazio. Ou seja, não é matéria densa. Mas ali, na verdade, o que é que acontece ali no interior do átomo? São vórteices de energia, você tem, na verdade, energia e informação. E eles perceberam que tanto a matéria como a luz, ela tinha o que a gente chama de comportamento dual. Ou seja, a luz pode se comportar como uma onda eletromagnética e pode se comportar também como partículas. Da mesma forma, um átomo e tudo que é material no mundo, ele tem um comportamento ondulatório. E esse observador que somos nós, ou seja, uma mente consciente, é que colapsa. Ou seja, o que é que é colapsar uma onda de possibilidades? É que, na verdade, a natureza toda é, digamos assim, camuflada com a antiga mente. Na verdade, o que a gente está vendo como material, quando a gente mergulha, são possibilidades, são ondas de possibilidades. E o observador que somos nós é que damos vida a esse mundo que se manifesta para a gente de maneira camuflada materialmente. Do ponto de vista de utilizar esses conceitos no seu dia a dia, veja bem, o que é que acontece? A física quântica está mostrando que a nossa vibração preponderante, que é a nossa forma de pensar e sentir, é exatamente a maneira como nós direcionamos a nossa energia no dia a dia. E aquilo que a gente direciona, a nossa intenção e a nossa energia, é o que se transforma na nossa realidade. É o que se transforma na manifestação do mundo material. Ou seja, a forma como nós compreendemos o mundo. Então, o que é que significa isso? Significa que o ato de observar, de se auto-observar, por exemplo, é porque nós temos o que acontece? Nós temos um cérebro que guarda todas as informações da nossa vida, todos os registros, mesmo ali no útero da mãe até hoje, você tem tudo guardado aí, tudo arquivado no seu cérebro. Então, tudo está lá. E todas as suas experiências, sejam experiências positivas ou negativas, elas podem ser acessadas por um simples comando mental. Então, o que é que acontece? Você pode, de repente, ter vivido em ambientes de negatividade, você pode ter traumas, você pode ter tido experiências negativas que marcaram a sua vida. E você pode estar enredado nesses problemas, ou enredada nesses problemas, o que é muito comum. Da mesma forma, você pode ter muitas experiências positivas na sua vida que você precisa dar atenção. Você pode direcionar o seu olhar de observador para essas coisas positivas. Então, o que é que acontece? Quando nós temos consciência de que nós estamos interferindo na realidade que nós estamos criando a partir do nosso estado vibracional predominante, nós vamos passar a observar conscientemente a qualidade do que nós pensamos. Porque a qualidade do que nós pensamos é que vai estruturar os nossos sentimentos, vai criar o nosso campo eletromagnético interior e vai se conectar com o campo quântico, atraindo para nós aquela forma preponderante de pensar e sentir. Se você está enredada com situações de negatividade, o que é que acontece? Você vai estar exatamente nesse... A sua energia, a sua intenção vai estar direcionada para esse foco e você vai estar atraindo para a sua vida o que você não quer. A partir do momento que você tem consciência disso, você pode exatamente como um observador consciente mapear os seus pensamentos. Mapear os seus pensamentos. Você pode qualificar os seus pensamentos e direcionar a sua intenção, direcionar a sua energia interior para aquilo que realmente lhe interessa e não para aquilo que não interessa. Porque aqui, veja, o seu cérebro não entende a palavra não. No momento que você diz, eu não quero pensar nisso, eu não quero fazer aquilo, eu não quero pensar naquela pessoa, você já está entrando na frequência vibracional do que você não quer. No momento que você se torna um observador de si mesmo, você pode vigiar os seus pensamentos e dar o comando consciente do que você quer ver, do que você quer sentir, do que você quer pensar de maneira preponderante. E aí você pode direcionar a sua energia para isso, lendo um bom livro, assistindo um bom filme. Naturalmente você vai tender a atrair pessoas que estão nesse campo também. E aí o que acontece? O seu mundo exterior vai se manifestar agora exatamente sendo direcionado por esse estado vibracional que você está no comando. Você agora é o agente da sua própria transformação. Você agora é o arquiteto do seu destino, você é o artesão do seu destino, é o artesão consciente. Então a capacidade da auto-observação é fundamental. E aí como eu sempre recomendo, pratique a meditação, pratique alguma prática contemplativa que permita você estar no presente, para que você, enquanto observador, você pode estar acessando infinitas possibilidades. Um canto de um pássaro, como esse aqui na floresta, você pode se conectar a qualquer possibilidade. Quando você se conecta a essa possibilidade, no campo quântico, você possibilita que isso se manifeste na sua vida, ou isso se manifeste no mundo material. Então é algo simples e que requer prática, porque o nosso cérebro é moldável, ele é flexível, você precisa apenas treinar ele. A neuroplasticidade cerebral, descoberta pelos neurocientistas, mostra isso. Quando a gente foca a nossa intenção em algo, a gente direciona a nossa energia, a gente direciona o nosso pensamento, o nosso sentimento alinhado, nós criamos esse estado interno, esse campo eletromagnético, que faz com que a gente, enquanto auto-observador, a gente manifeste, a gente atraia as sincronicidades, a gente se conecta à natureza, a gente possa atrair o que verdadeiramente nós queremos, o que verdadeiramente impulsiona o nosso coração, a nossa alma. Então fica aí a dica, procura se auto-observar, entendendo que, na verdade, nós temos o potencial de acessar o campo de infinitas possibilidades. E é esse estado vibracional a sua intenção que vai direcionar isso. É a sua capacidade de auto-observação que vai capitanear essa possibilidade de você atrair aquilo que realmente faz a diferença para você e que faz a diferença para o mundo. Então, se você gostou desse conteúdo, assina o nosso canal no YouTube, aí embaixo você pode assinar esse canal. Se você tem aí um assino, você simplesmente clicando nele, você recebe uma vez por semana um conteúdo gratuito, de qualidade, e você deixa a sua pergunta, pode deixar a sua pergunta aí mesmo no canal, pode mandar um e-mail para a gente lá no Wallace, arroba saúdequanto.com, que será um prazer, quem sabe, na próxima edição estar respondendo aqui a sua pergunta. Pode também nos acompanhar nas mídias sociais, no Instagram, no Wallace Lima Oficial, no Periscope, na nossa página no Facebook. Será um prazer poder encontrar você aqui na próxima edição da TV Saúde Quanto, ok? Então fica aí, conecta-se na auto-observação, qualifica o seu mundo interior, que o seu mundo exterior certamente vai responder com toda força. Um grande abraço e até a próxima edição da TV Saúde Quanto. Até lá, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto